Eu preciso te contar uma coisa delicada. O que foi? É sobre Pedro Medina. O que houve com Pedro? O que aconteceu? Parece que ele foi assassinado. Como? Mas... mas como foi? Que fez isso? Ontem de manhã. Talvez te chamem pra depor. Sim, sim, eu entendo. Dá licença. Alô? Sim. Aqui é o Tenente Solaris. O que foi? E agora o que foi, Renato? Almirante Robledo. Ele morreu num atentado. Oh, Inácio! Ai! Não, meu Deus! Que notícia horrível! Eu tenho que avisar a Florencia. Quando a Fabíola souber que todos nós somos irmãos. Sei lá, talvez ela se arrependa de tudo que ela fez pra gente. Tomara que você tenha razão, mas eu não acredito, meu amor. De qualquer maneira, ela vai ter que pagar por ter ficado com tudo que é meu. O fato de ser nossa meia-irmã não muda as coisas. Ela cometeu uma fraude e tem que ir pra cadeia. Eu preciso de uma bebida e concordo com o Alessandro. Alô? Sim, sou eu. O quê? Quando? Tá, tô indo. O Almirante Robledo está morto. Ele sofreu um atentado. O Almirante Robledo está morto. Que bom que chegou, Ezequiel. Preciso falar com você. Claro que sim, meu amor. Sabe de uma coisa? Eu estava pensando que deveríamos sair pra jantar. Eu tive um excelente dia e quero que nós dois façamos alguma coisa diferente. Você não me ouviu? Nós precisamos conversar. Sente-se, por favor. O que foi, meu amor? Estou ouvindo. O Inácio Robledo esteve aqui esta manhã e me deixou muito intrigada. Intrigada? O que foi? O que ele disse? Que você não era o homem que pensei que fosse. Que está me escondendo coisas. E eu não gostei disso, Ezequiel. Espera, meu amor. O que eu poderia estar escondendo? Você sabe que eu não tenho segredos com você. E tem mais. Eu não sei o que o Almirante falou. Ele me deu a entender que entre o Pedro Medina e você existia algo. Algo tipo o quê? Não sei. Uma complicidade. Você sabe muito bem que eu detestava o Medina, meu amor. Por favor. Como pode pensar que eu seria capaz de infringir a lei em minha vida? Nós dois sabemos que o Pedro me deu apoio para me tornar prefeito de Água Azul. Sim. Mas isso não faz de mim um cúmplice? Meu amor. Uma coisa é a política. E outra, os negócios que esse criminoso costumava fazer. Quem mora comigo? Quem me conhece como você? Ninguém. Eu te amo, meu amor. Do que está falando? Alô? O que aconteceu, minha querida? O que está dizendo? O que foi, Carlota? O que a sobrinha disse? Está tudo bem? Assassinaram o Inácio. O quê? Ai, não é possível. O que você está dizendo é horrível, meu amor. Calma. Você tem certeza do que está dizendo? Meu amor. Por favor, se acalma. Eu vou trazer um calmante, tá? Fica calma. Por favor, espera. Fica calma. Quero todos os funcionários do estacionamento aqui para que sejam interrogados. Alguém deve ter visto alguma coisa. Sim, chefe. Checaram bem as câmeras de segurança? Sim, o circuito fechado parou de funcionar essa manhã e nenhuma câmera registrou nada do que aconteceu. Pode entrar. Senhor, acabamos de receber um mandado de prisão contra a senhorita Fabiola Guilherme ao Monte. Muito obrigado. Eu cuido disso. Com licença, senhor. Preciso de uma testemunha. Só uma. E ela nos levará ao responsável desse crime. Entendido? Sim, senhor. Pode ir. Com licença. Meu Deus, quanta tragédia. Acabamos de sofrer com a morte da Mônica e agora é isso. Ai, pois eu estou sofrendo tanto com a morte do Almirante. Eu sei. Eu conheci ele desde pequena e ele era o melhor amigo do meu pai. É que ele me ajudou tantas vezes. Pensa que os dois estão te olhando lá do céu. É, eu sei. O Almirante Robledo era uma pessoa muito importante para mim. Eu devo tanta coisa a ele. De verdade, eu sinto muito. Eu sei que você está sofrendo demais. Bom, vamos logo. Já devem estar nos esperando no funeral. Eu prefiro ir sem você. De qualquer forma, você colocou um segurança para me seguir por todos os lugares. Monserrat, você é minha esposa e vai chegar comigo. Então, vamos logo. Me solta. Não, 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 eu não vou soltar. Eu não vou soltar, nós vamos juntos. Deixa de ser ridículo, me solta. Nós vamos juntos, eu não sou nenhum ridículo. Não, não vou precisar. Não, não vou julgando. Não, não vou julgando. Obrigado.